Os CONSAD estão dentro do Fome Zero. Cheguei aqui hoje e alguém me mostrou. O Fome Zero está ali. Tem gente que fala que o Fome Zero morreu. O que é o Fome Zero? O Fome Zero não morreu. O Fome Zero não morreu porque nós estamos vencendo uma luta histórica, secular no Brasil. Nós estamos vencendo a luta contra a fome e a desnutrição. E esta luta que nós vamos ganhar vai entrar para a história com uma conquista civilizatória do povo brasileiro. Então o que é o Fome Zero? Não é uma política específica. O Fome Zero é um conjunto de ações governamentais, ações que nós partilhamos com os governos estaduais, municipais. É um conjunto de ações não governamentais, também com ampla participação da sociedade, das igrejas, das pessoas de boa vontade, que graças a Deus constituem a grande maioria do povo brasileiro. Então é um conjunto de iniciativas. Todas as ações que visam erradicar a fome e a desnutrição no Brasil. E assegurar a cada brasileiro aquele direito tão presente na oração fundamental do cristianismo. O pão nosso de cada dia. Todas as políticas que visam assegurar o direito humano à alimentação. com regularidade, qualidade, quantidade, a segurança que toda pessoa, toda família deve ter, de que terá as três refeições diárias. Todas as políticas que visam consolidar no Brasil, como estamos avançando, no sistema de segurança alimentar e nutricional, constituem o Fome Zero. Assim, políticas que garantem o apoio à produção de alimentos, como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, os programas de apoio à agricultura familiar, programas que ajudam a produção de alimentos para o consumo interno, estão no Fome Zero. Da mesma forma, obras, equipamentos que favorecem o acesso aos alimentos, estão no Fome Zero. Os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, os programas de educação alimentar. Mas aqueles programas também, que possibilitando às famílias pobres e trabalhadoras de baixa renda, melhores condições de vida, possibilitam também melhores condições de alimentação. Portanto, estão dentro do Fome Zero. O Bolsa Família é um programa do Fome Zero. Os CONSADs constituem obras dentro do Fome Zero, como outras políticas de geração de trabalho, renda, de capacitação profissional, configuram também o Fome Zero. Eu estou colocando isso aqui porque há alguns setores que não aceitam, insistem sempre, de um lado dizendo, como se o Bolsa Família fosse uma coisa isolada e assistencialista. Como se os pobres... Aí também tem um preconceito social grave, viu gente? Eu quero chamar a atenção aqui. Quando o pessoal fala assim, o Bolsa Família é um programa que põe as pessoas mal acostumadas. Por trás disso, deputado, há um preconceito grande também. A ideia de que os pobres não desejam. A ideia de que os pobres não querem progredir na vida. É aquela ideia de que os pobres têm que ser tutelados. Durante muito tempo no Brasil nós mantivemos a escravidão, porque os senhores escravos diziam, Os escravos não podem viver sozinhos. Eles são incapazes. Ela tem que tomar conta deles, tem que ter escravidão. Então o Bolsa Família, quando garante o direito à comida, está possibilitando que as pessoas queiram mais. A partir da alimentação, a partir da educação, a partir da saúde, as pessoas começam também a desejar mais. Qual a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Qual o pai que não quer proporcionar melhores e mais dignas condições para a sua família? Então eu estou partilhando essas reflexões nesta linha, né? Porque alguns também falam assim, Ah, o fomiselo acabou. Não é verdade. Nós estamos vendo aqui, o fomiselo está presente. E o Bolsa Família está se integrando cada vez mais com políticas e obras que possibilitam que as famílias que nós estamos atendendo possam ganhar a sua autonomia, possam caminhar com as suas próprias pernas.